E aí galera do YouTube, seja bem vindo de volta no nosso canal, quem está falando com vocês é o João. Então estamos aqui mais uma vez no GTA V Online, desta vez trazendo aí o novo traje para vocês família, então Deus te já vai deixando aquele like mais favorito aí, ok? E no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês aí o traje do T-Division, é o segundo traje que a gente traz no canal, galera esse traje está 100% idêntico, ok? E eu dedico esse traje aí ao meu mano Alisson Kod, parabéns pelos 27 mil inscritos, demorou velho? Tamo junto aí até o fim irmão, quem está me ajudando no vídeo aqui de hoje é o mano Fifty Vini, o canal dele vai estar na descrição também, Dê uma passada lá e conheça, ok galerinha? Então vamos ao nosso traje, lembrando aí que é muito importante o seu like, ok? Vamos vir aqui em blusas primeiro família, e aqui a gente vai estar vindo em coletes utilitários, vai estar equipando esse aqui ó, o pesado preto, ok? Vamos estar vindo agora em sobretudo, se a gente vai bugar né, vamos colocar esse sobretudo aqui ó, quer ver ó, o preto, aqui ó, esse aqui, beleza? Vamos voltar, a gente vai estar indo agora em jaquetas de couro, e a gente vai equipar primeiro essa jaqueta aqui galerinha ó, de couro preta, equipa ela, e depois a gente vai estar deixando essa aqui ó, a marrom, ok? Vamos colocando ela aí, pode equipar, que é essa jaqueta que a gente vai precisar. Pode fechar aqui, agora a gente vai estar vindo aqui em calças, e a gente vai estar vindo em calças cargo, e vamos colocar a cargo marrom, beleza família? Olha essa aqui ó, pode equipar ela, certo? Agora a gente vai vir em sapatos, e você vai escolher uma bota aí, pode colocar bota de golpe, ou bota de piloto preta, eu vou colocar essa aqui mesmo, beleza? E ok, agora a gente vai abrir o menu de interação, a gente vai estar vindo em inventário, acessórios, vamos colocar uma luva aí, eu indico aí uma luva preta, ok família? Eu vou estar colocando essa de couro preta, certinho? Agora a gente vai estar vindo aqui em chapéus, vamos vir em gorros, e vamos colocar esse gorro aqui ó, o gorro preto. Beleza? De inverno preto ó, pode fechar aí, e agora a gente vai abrir o menu de interação, vai estar vindo em paraquedas, e vai estar ligando paraquedas. E tá aí galerinha, a gente seleciona a mochila preta, e tá pronto já o nosso traje de hoje. Galera, eu vou estar deixando imagens ao lado aí, pra vocês verem que esse traje ficou muito idêntico, foi 100% parecido aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pode ver na imagem aí que ficou muito igual, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe né, senta o dedo no like sem dó aí, compartilha, chama os seus amigos pra tá conhecendo o canal. Mais uma vez, parabéns ao Mano Alisson aí pelos 27 mil inscritos, agradeço ao Mano Fifty que participou do vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, e falou galerinha! Fui! Fui!